Música Muito bom dia, 11 horas 45 minutos, TV Local em forma dessa sexta-feira, graças a Deus ela chegou começando E a gente está no ar para trazer para vocês as principais notícias da cidade nesta sexta-feira Bom, a gente vai começar a edição de hoje vendo uma matéria que eu gravei com o Rafael Agostini lá no Lago do Silvério Ele vai trazer os detalhes da obra do PAC, finalmente, depois de 3 anos de promessa Agora o prefeito com a sua equipe conseguiu agilizar os recursos, acertar os projetos e colocar em execução uma grande obra para a cidade Até o momento é a maior obra do prefeito Rafael Agostini Mas também na edição de hoje a gente vai falar a respeito da conclusão do inquérito eleitoral Que designou alguns, deu nomes a uma suposta quadrilha Que foi a criadora daquele jornal Tucano Nervoso Tem algumas dúvidas ainda em relação a esse inquérito Porque até o primo do ex-prefeito participou disso Eu quero saber quem é que vai me provar que o ex-prefeito não está ligado a tudo isso Porque até onde se sabe, o dono da boiada sempre sabe o que os bois estão fazendo Esses são um dos assuntos do TV Local Informa de hoje Que traz também a agenda do final de semana Mas vamos ver eu e o Rafael Agostini lá no Lago do Silvério E chegamos aqui ao Lago do Silvério para falar com o prefeito Rafael Agostini Afinal de contas, depois de muito tempo, a gente ouviu falar por muitos anos Até inclusive sobre verba do parque destinada para a cidade Para conter principalmente as enchentes Finalmente, Rafael Agostini, a gente está vendo as obras acontecerem É o começo do fim das enchentes para essa região, Rafael? Oi, Boni, nós estamos começando o trabalho Na verdade, antes das obras começarem, nós precisamos fazer uma série de regularizações Na documentação, na burocracia Ainda estamos na fase de conclusão de licenças Que não foram deixadas, concluídas pela administração anterior Então nós colocamos primeiro a parte jurídica e burocrática E a documentação financeira junto à Caixa em dia Para finalmente a gente começar as obras Como vocês estão vendo aqui, as obras já começaram Nós estamos fazendo um trabalho de desassoreamento do Lago do Silvério O objetivo é transformar o Lago do Silvério Que hoje é uma lagoa de passagem Numa lagoa de contenção das águas de chuvas da bacia do Corrego dos Pires Com isso nós vamos ter o leito do lago aprofundado Nós vamos ter um volume de vazão maior Nós estamos tirando o excesso de terra e de detritos de assoreamento Que vieram do Corrego dos Pires Por conta dessa falta de contenção aqui E isso vai diminuir o tamanho do lago Vai mudar toda essa concepção que se tem aqui E vai ser totalmente diferente Então nós vamos ter um lago menor Mas nós vamos ter uma maior capacidade de vazão de águas Para que a gente possa com isso diminuir os problemas Em toda essa bacia do Corrego dos Pires E outra coisa importante também que vai ser feita Quando terminar o trabalho de desassoreamento aqui do Lago do Silvério Vai ser feito o trabalho e a obra de canalização do Corrego dos Pires Ali naquela região da Vila Netinho Todo mundo sabe que ali é uma região que tem bastante problema Existe o problema da água, das chuvas e do próprio leito do lago Está comendo a calçada Estamos quase próximos da rua Já tivemos um problema de desmoronamento De desbarrancamento de calçada Então toda aquela parte do Corrego dos Pires Na Vila Netinho, para frente do Lago do Silvério Ela vai ser canalizada E aí então, o conjunto dessa obra Do lago sendo transformado numa lagoa de contenção de águas E com o Corrego dos Pires canalizado daqui até o Trevo do Pascano Nós vamos ter um mecanismo de contenção de águas Que vai diminuir o impacto das águas da chuva E das águas provenientes dessa bacia do Corrego dos Pires Lá no Trevo do Pascano e no campo municipal O que vai representar uma contribuição E uma diminuição do risco de enchentes naquela região Ou seja, Rafael, aqui para essa região Então o lago, além, a gente vai falar já já Ninguém vai achando que o lago vai ficar assim Do jeito que está aqui a parte de fora dele Mas principalmente ali para aqueles moradores Como estava dizendo da Vila Netinho Que a gente passa, quem passa de carro ali Liberando o Corrego dos Pires Está caindo mesmo o assalto Tudo isso vai passar a ser resolvido Faz parte desse pacote que você está dando início aqui com o lago Sem dúvida, aquele problema da erosão Do desbarrancamento da calçada Da água está indo em direção à rua E daquele risco constante de desabamento Que tem no Corrego dos Pires na Vila Netinho Vai acabar quando nós fizermos o trabalho de canalização Do Corrego dos Pires ali Isso vai ser feito depois que nós concluímos O trabalho de correção do oito do lago do Silvério Isso é um trabalho que já começou E vai demorar, não é? Do dia para a noite as obras estão apenas começando Nós temos aí pelo menos um ano e meio Dois anos de obras em todo esse trecho aqui Era justamente isso que eu ia falar, né? Por quase três anos a população sempre cobrou Os vereadores cobraram, né? Do ex-prefeito Mas nada era visto Agora, você talvez como prefeito Está em contato direto com a população A população entende essa demora Que não é demora, é prazo de obra mesmo Mas está aqui, né, Rafael? Quem passar por aqui está vendo todo mundo trabalhar Foi feito um trabalho bastante importante Da nossa equipe técnica de projetos De corrigir os erros que tinha De resolver os problemas jurídicos que existiam As licenças que não haviam E também os problemas referentes A liberação de recursos Contrapartida e tudo mais junto à Caixa E outra coisa importante também, Boni É dizer o seguinte Além daqui, nós vamos ter obras do PAC No Jardim Sempre Verde Nós vamos fazer a construção de um muro powder E de um dique de contenção em toda aquela região E além das obras do PAC Que já começaram no Lago do Silvério E que vão começar em breve no Jardim Sempre Verde Nesse ano, desde o mês de maio Nós estamos realizando Um trabalho de desassoreamento do Rio Jaú Lá no Jardim Sempre Verde Nós já levamos a máquina do Daí até lá E já fizemos uma grande intervenção No curso do leito do Rio Em aproximadamente um quilômetro e meio Do leito do Rio no Jardim Sempre Verde Onde nós fizemos o trabalho de alargamento E aproximadamente dois metros Entre um metro e meio em alguns trechos E dois metros a mais Do que o volume do leito do Rio Jaú Naquela região em termos de lateral E também fizemos Não, desculpa Nós fizemos o alargamento do leito do Rio Jaú Naquela região do Sempre Verde Entre seis e sete metros de largura E fizemos o aprofundamento do leito do rio Em termos de profundidade Em aproximadamente um metro e meio Dois metros em alguns lugares E isso vai aumentar a vazão Em aproximadamente um quilômetro e meio de extensão Desde aquela região do Porto de Areia Um pouco antes ali Todo aquele local onde era muito propício A quando chove muito ter enchente E toda a terra E todos os detritos que foram tirados Do leito do rio No Jardim Sempre Verde Nesse desassoreamento Eles construíram uma espécie de barreira De contenção na lateral do rio Para impedir que em caso de cheia Essas águas pudessem entrar dentro das casas E uma outra coisa importante Da gente dizer também É que esse trabalho de correção do leito É o início do trabalho Depois vai ser feita Também a revitalização dentro do lago É sobre isso que a gente vai falar Rafael, na nossa última conversa Eu até questionei em relação a isso São várias frentes de trabalho Que você está colocando na cidade toda Então é mais ou menos assim Dá para se imaginar Nossa, que bacana Daqui a um ano, um ano e meio Como você estava dizendo A cidade vai estar redondinha Ou seja, tudo aquilo que vem sendo prometido Há muitos anos Está sendo feito de maneira quietinha Você está quietinho fazendo as coisas E vai ficar pronto quase que tudo ao mesmo tempo É esse o objetivo Continuar atuando com todas essas frentes A gente está aqui na Vila Maria Tem obras lá no Centro Verde Vai ter obras ali embaixo na Vila Netinho Esse é o objetivo Atuar com as frentes em todas as regiões da cidade Ao mesmo tempo Isso E a gente não está divulgando expectativa Nós estamos mostrando coisas Que de fato estão acontecendo E nós só estamos anunciando obras Que já estão licitadas E que estão começando Por exemplo O desassoreamento do Rio Jaú Do Jardim Sempre Verde É um trabalho que foi feito desde abril Já tem resultado Já foi aprofundado no Rio Foi alargado no Rio em 6 metros Aqui no Lago do Silveiro, por exemplo Já está sendo feito o trabalho De desassoreamento do lago Já começou a obra de transformação Do Lago do Silveiro Numa lagoa de contenção E é importante dizer o seguinte Eu sei que a população aqui do bairro Aqui da Vila Maria De toda essa região aqui Do Lago do Silveiro Do Jardim Santa Rosa Do Jardim Itamarati Do Jardim Paulista Todos têm uma expectativa muito grande Com relação à revitalização do lago E tem se queixado muito da situação Do entorno do lago Quer dizer o seguinte Não adianta nada a gente deixar A beirada do lago bonita Sendo que aqui Estava tudo desarrumado E toda vez que chovia Isso aqui era uma boa relógio Então nós estamos primeiro Corrigindo o leito do lago Não adianta nada a gente revitalizar o entorno Sendo que vai ser quebrado Todas essas barrancas aqui Vão ter intervenções Que vão mudar totalmente A característica daqui de dentro do lago Isso vai envolver Volume de terra Que vai sair de um lugar E vai para o outro Vai envolver Quebrar alguns pontos Por exemplo O antigo ancorador de pedalinhos Não vai existir mais Porque vai ter um novo projeto Aqui para o lago Voltado ao que? A capacidade de absorção Das águas Do impacto da chuva Em toda a bacia do Corrego dos Pires Então não adianta nada A gente agora Pintar aqui Deixar bonito no entorno Sendo que depois Muita coisa vai ser substituída Vai ser Nossa senhora Muita coisa vai ser substituída Ou seja O Rafael estava me explicando Por que que ainda não começou A parte do embelezamento Ali do lago do Silvério Olha quem está aqui do meu lado Tudo bem? Tudo bem? Obrigado Está aqui Felipe Barbieri E grande orgulho da cidade Grande mágico Ilusionista É verdade Não tem mais ou menos Aqui não tem mais ou menos Felipe está aqui Para falar Ele é tanto orgulho para a cidade Que agora No dia 18 De dezembro Dia 18 de dezembro Vai estar fazendo um evento Aqui na cidade Então bom dia ainda Felipe Bom dia Bom dia? Um minuto para botar Bom dia Bom dia Assim Esse evento surgiu de uma ideia Quando não sei se você ficou sabendo Mas denúncias contra a Paja Por causa de maus tratos Animais Que na verdade não eram maus tratos Na minha opinião Eram falta de recursos Então eu resolvi fazer o seguinte Eu resolvi Através da mágica Através do meu trabalho Captar recursos para a Paja E nada melhor do que fazer um show No final de ano Para a Jaú O meu que está tudo Solidário E arrecadar todo Toda a bilheteria desse show Para a Paja E também a velha de patrocínio Nós vamos ter quatro patrocinadores Pode falar quem é Pode falar A revista Etapa O General Bar O Saloné Bar E Tem mais um que eu estou esquecendo E o Hospital Veterinário De Jaú Certo A gente está com o apoio Da agência Savoia De publicidade E os pontos em venda Vão ser no Hospital Veterinário E no Saloné Hospital Veterinário Para o Júlio Isso Ali na Avenida da Convenção Isso E vai ser um evento muito bacana Também vou contar com duas Participações especiais Do nosso querido Marcos Polo Cantor sertanejo E também do grupo de teatro Epifania Então todo mundo que for lá Vai conferir o meu show solo E mais essas duas participações especiais Muito legais Vai ser um show assim Muito bacana Para a cidade de Jaú Vamos lá ajudar os animais E também a gente vai falar Sobre a adoção Sobre como colaborar com a Paja Vamos ter sorteio Vai ser uma noite bem informal Porque o meu show É uma coisa muito informável E também assistir um pouquinho de mágica Música, teatro Assim, é um evento muito bacana Todo mundo goza em mágica, né? Todo mundo Que bom, né? É Menos meu pai Fica tendo um gasto comigo Mas tá ótimo Felipe, fala pra gente Então, a partir dessa Daquelas denúncias, né? Da Paja surgiu a ideia Mas eu quero saber o seguinte Os convites já estão à venda? Não A partir do meio da semana que vem Quarta-feira mais ou menos A semana que vem Lembra você aí de casa Pode deixar no meio da semana Que os convites já estão à venda No Hospital Veterinário Araújo E no Salomé Ou seja, os dois na mesma avenida Um pouquinho pra cima da fundação Ali na frente do Iniciado E o Salomé Todo mundo sabe onde tem Um pouquinho mais pra você comprar Durante o dia e outro durante a noite É Boa ideia essa É melhor Ninguém pode falar que não teve tempo de comprar É E o preço? Dez reais Ó, preço Não vai ter meia entrada Porque como é um evento beneficente Então todo mundo paga dez Ah, mas só faltava pedir E meia entrada pra dez reais É, pelo amor de Deus E agradeço também A Secretaria de Cultura Que colocou isso no calendário de dezembro Da cidade No calendário cultural A gente está tendo o apoio deles Cederam o teatro e tudo E assim, vai ser muito legal Está todo mundo colaborando Bom, então está feito o convite Pra você aí de casa Prestigiar os talentos da cidade Então acompanhar esse show do É show, né? Um show Um show, isso Um show do Felipe Barbieri Daí tem show de música também Com o Marcos Paulo O pessoal da Epifania Vai estar lá também Só que as surpresas Não acabam por aí Hoje Agora parece que tem uma surpresa Tem uma surpresa pra agora É, tem Luiz, hoje em dia Ele não vai fazer mágica, né? Hoje não tem mágica Você sabe que eu faço mágica? Qual? Não posso contar Eu não posso fazer no horário Vem cá, Ludmilla Deixa, ó A Ludmilla entra Só vou pegar um negócio aqui, ó Tá Vou pegar aqui, ó Olha só Bom dia Tá aqui já na mão Todo mundo conhece Ludmilla Vem mais pra cá, Ludmilla Aí Olha só Luiz, não sei se você lembra O ano passado O ano passado não No primeiro semestre desse ano Deixa eu ver, não Primeiro semestre desse ano Ocorreu um jogo de futebol Tá lembrado? Mas já sabe Entre Corinthians Meu time do coração E o São Paulo O time da Ludmilla A gente fez uma aposta muito legal Que até hoje não foi paga Deixa eu só contar uma coisa Dá uma conta do Felipe agora Eu já fui vítima disso, viu Só que no meu caso V eram coisas do céu Eu tive que usar Fazer jornal inteiro Com isso aí Eu vou ser mais brando Vai Segura aqui pra mim Seguro A gente trouxe só uma bandeirinha Que linda do Corinthians Pra quem não sabe Que coisa mais linda É São Paulina doente, viu Olha só Que coisa mais linda Do último campeão mundial Último campeão Campeão do ano passado Da Libertadores Último campeão da Recopa Que foi aquele campeonato Que a gente apostou Então eu vou deixar você aqui O último título do Corinthians E o único, né Porque não ganha nunca mais Nunca mais Eu acho assim, olha A gente pode até discutir Quando o Corinthians também tiver Seis títulos brasileiros Três Libertadores Três mundiais Entendeu? Nesse momento Nesse momento você ainda não tem Conteúdo suficiente pra discutir com Só que eu vou te defender agora Promessa é dívida E a aposta tem que ser paga Agora a gente vai ter estágio Tem Libertadores Tem mundial Viu, mas o estádio seu já caiu O estádio já caiu O estádio já caiu Você está meio desfavorecido aqui Porque você está entre dois São Paulinos Não, mas eu defendo o cumprimento de Bruna Isso eu defendo Porque eu já paguei por mim Só vai vestir a bandeira do Corinthians Pronto Proceda a foto Fica de posta aí Pra todo mundo ver Olha só Combinou com você, né? Olha, você sabe Tem um são paulino doente aqui também Que está quase vomitando Eu estou com cara de maloca, gente Quer que dê uma nozinha? Quer ficar com ela? Não, não dá porque está calor, né? Está calor É um pouco difícil Olha como eu sou parceiro Se a bandeira for assim de São Paulo Ela ainda está um pouco mais fresquinha O bom dessa bandeira é que você Veste ela e já começa a dar aquele ceseiro Sabe, no corintiano Começa, sabe? Já foi no Paquembu? Eu estava no xeringo de Paquembu aqui Meu Deus Você usa isso muito logo, Sp? Eu levo, mas não costumo me colocar, não É que eu falei Corintiano chato é pleonasmo Por mais que eu admire essa pessoa Que está aqui do meu lado Tem que ter um defeito, entendeu? Assim como meu pai também Que é um ser humano incrível Eu tenho defeito de ser corintiano E N pessoas que eu conheço Gosto muito Eu sou uma ilha cercada De corintianos por todos os lados Vocês estão bem acompanhadas Não dá a dizer isso Não sei Eu sei que deixo minha carteira Muito bem guardada Nesse caso Lúdi, obrigado por ter Obrigado O São Pascoal está chegando É a São Paulina Na bandeira do Corinthians Aqui no São Pascoal Não tem nome da audiência Lúdi, obrigado Felipe Obrigado Obrigado Pela sua vinda Aqui eu sei que hoje você vem também No programa do Arthur Mas você vai fazer mágica No programa do Arthur? A minha mágica eu também não posso fazer No programa do Arthur Que horário ainda não permite Nesse horário também não permite Então está feito de novo o convite Dia 18 de dezembro No Teatro Municipal Os ingressos vão estar à venda A preço popular de mais Dez reais Leva a família toda Para ver Um grande espetáculo Que faz parte da comemoração Do Natal aqui na cidade Então a gente vai ter o show solo E completo do Felipe Daí tem participação do Marcos Polo E do Epifania Os convites no Hospital Veterinário Araújo E também no Saloné Eu te lembro A semana que vem Para a gente ter certeza Que os convites já vão estar à venda Vamos ajudar nossos anjinhos De quatro patas Vamos ler o Aludmila Lá para a torre Reverter a renda Reverter a renda para a página Vamos fazer o seguinte Está sol demais aqui Aludmila disse já Está transpirando Vamos ver a previsão do tempo Para o final de semana Aqui na região sudeste A frente fria Que está entre o Rio de Janeiro E o Espírito Santo Provoca muita chuva Na região sudeste Nesta sexta-feira Há risco de temporais No Espírito Santo Norte Fluminense E na maior parte De Minas Gerais Já no estado de São Paulo Também tem bastante nebulosidade Mas a chuva se concentra Principalmente nos períodos Da tarde e da noite Apenas no Norte Paulista Sul de Minas Gerais E no Grande Rio É que ocorrem mais aberturas de sol E a chuva será isolada A máxima prevista para São Paulo É de vinte e oito graus Vinte e nove em Belo Horizonte Trinta e dois no Rio de Janeiro E trinta graus em Vitória Muito bem Estamos de volta já ao vivo Aqui com vocês Meio de quatro já Então boa tarde Para você que continua acompanhando A gente aqui na TV Local Nós vamos voltar a falar De agenda cultural Ainda nessa edição do TV Local Informa Mas vamos a algumas notícias da cidade Aconteceu ontem A gente falou ontem aqui com o Neto A respeito da formalização do acordo A celebração do contrato Entre a TV Local E o Conselho Regional de Contabilidade Ontem à noite aconteceu um evento Que reuniu os contadores E os profissionais da contabilidade Aqui na cidade Juntamente com a presidência A diretoria da TV Local A gente esteve lá Vamos começar, Aleixo Acompanhando aí O Ari O Ari Campanhã Que é o vice-presidente Do CRC No estado de São Paulo Ele é um contador aqui da cidade Um profissional da contabilidade Aqui da cidade E falou a respeito Dessa parceria E tive uma dúvida Muito importante É minha Talvez seja a sua também Vamos ver A gente segue aqui Nessa confraternização Dos contabilistas Agora com o Ari Campanhã Que é do escritório Meta E também é o vice-presidente De registro Aqui do estado de São Paulo Ari fala pra gente Esse tipo de confraternização É importante Reunir todo o pessoal da área Mas vocês estão comemorando Também essa parceria com a TV Afinal de contas Agora vocês terão um espaço Pra mostrar pra população Tirar dúvida da população Esclarecer a população Das coisas ligadas à área É importante Bom, a sua colocação Realmente é um encontro festivo Íamos fazer uma confraternização Apenas com os diretores Que nós trabalhamos o ano todo Pela entidade E fomos surpreendidos Com esse convênio Com a TV local Que eu reputo como sendo Muito importante A toda a categoria Então resolvemos juntar Aproveitar essa festa E trazer o representante Da TV local Também a maior autoridade Do conselho de contabilidade Que é o nosso presidente Luiz Fernando Nóbrega Tá aqui hoje prestigiando Também temos o vice-presidente De administração e finanças Que deve ser o próximo presidente Será eleito agora Em janeiro Então eu acredito que Muito bem representado Junto ao conselho de contabilidade E a categoria Vem tendo Um crescimento muito grande Uma valorização muito grande Ari O trabalho do contador Do contabilista Você vai explicar Vai tirar essa dúvida minha Que deve ser de muita gente De casa já já Hoje ele se torna Cada vez que você estava falando Como está se tornando importante Hoje em dia O trabalho do contabilista É cada vez mais fundamental Na vida de todo mundo Com certeza O contador É aquele que cura Das finanças E da organização Das empresas Vamos falar entidades Porque hoje você tem Empresas e entidades Quando você fala em entidades Logo vem a mente das pessoas A entidade filantrópica Mas nós tratamos Entidade como qualquer O ente público Ou o ente privado Com o advento Das normas internacionais Que o Brasil adotou Em 2007 Hoje nós temos Um grande movimento E uma grande mexida No profissional Ele deixa de ser Aquele profissional Que atende Apenas o fisco Fazendo As guias Para as empresas E passa a ser Um gestor Um consultor Das empresas Então ele Adquire uma nova habilidade Ou Ele tem que se aprimorar O profissional Tem que se aprimorar E volta a estudar Para atender melhor As empresas Certo Ari Só para a gente encerrar Agora Tira essa dúvida Que é minha E deve ser de muita gente Também em casa Diferença A gente tem falado aqui Contador Contabilista Qual é a diferença Se é que existe diferença É O que acontece é o seguinte O Brasil É o único país No mundo Que tem uma dicotomia Na profissão Ou seja Nós temos duas categorias Na mesma profissão Nós temos o técnico Em contabilidade E temos o contador Que é aquele que fez O curso superior Em ciências contáveis O conselho federal Adotou uma Através de uma lei Em 2010 E o técnico Em contabilidade Ele vai deixar de existir A partir Não vai deixar de existir Na verdade Os conselhos regionais De contabilidade Não mais registrarão O técnico Isso vai acontecer Em primeiro de junho De 2015 Então até primeiro de junho Aquele técnico Em contabilidade Que tem o seu diploma E passou no curso Passou no exame De suficiência Ele vai poder fazer o registro Então Como nós temos Essa dicotomia Utilizou-se O adjetivo Contabilista Que não é errado Hoje o conselho De contabilidade Através de uma resolução Determinou Tá aí então Entenderam a diferença De contador E contabilista Isso vai acabar Segundo o Ari Em 2015 Bom E quem foi Quem esteve lá Para formalizar Essa parceria Entre o conselho regional De contabilidade E a TV local Foi o presidente Do grupo Magon e Magon O vereador E também vereador O Lampião A gente acompanha A entrevista E agora E a gente encerra Essa série De entrevistas Aqui nesse encontro Que reuniu Os profissionais Da contabilidade Na cidade de Jaú Com o pai da criança O pai da parceria O Lampião Presidente do grupo Magon e Magon É mais uma parceria Importante para a TV E principalmente Importante para a cidade Olha Boni Você está vendo Aqui esse momento Maravilhoso No qual É um trabalho De praticamente Um ano Porque É um trabalho De Jaú sim Mas o convênio É feito Com o conselho Estadual Que é São Paulo E o Brasil inteiro Então é um trabalho Que vem vindo Mais de um ano Não é fácil Você sabe Que qualquer parceria Você sabe Que não é fácil De ocorrer E ainda mais Uma grandeza Desse jeito Que automaticamente Cai tudo em São Paulo As matérias As notícias As leis Novas Em Jaú Vai ter o privilégio No qual O presidente Praticamente Deu a entrevista Que nós vamos Divulgar em primeiro lugar Em Jaú O que tem Uma diretoria Muito ativa Muito boa Muito maravilhosa Com escritórios De Jaú São muitos bons E quem ganha Somos nós Da TV local Jornal Gente Internet E quem ganha Você que está em casa Que vai ter os programas Maravilhosos Com o pessoal da área Dando lá Falando do Exemplo NPS ISS Nota fiscal Nota fiscal Aposentadoria E vai Você imagina O que maravilha Que é Rampeão Um diferencial Dessa parceria Foi até Um pedido seu Na verdade É que os profissionais De Jaú Participem Também Da programação Da TV É atender De verdade A TV local Fala que é a TV Que tem a cara Da cidade Então está trazendo Os profissionais Da contabilidade Para a TV Os de Jaú Para tirar dúvidas Dos jauenses Não é isso? Sem dúvida Você vê que O nome já fala TV local TV jauense Automaticamente A gente também Está tentando E já 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 estamos Para a região Automaticamente Vai com o futuro Abrangir A internet Você sabe Que já está Dominando Nós estamos ao vivo 24 horas Mas esse programa Esse convênio Praticamente Ele foi mais celebrado Para dar oportunidade É o pessoal de Jaú Eu particularmente Mesmo Você vê que A gente está Na vida pública E com vocês Lá na TV Eu queria saber Muito mesmo Do meu caso Exemplo De aposentadoria Então vai um técnico Lá Vai explicar E vai ser maravilhoso Lampão Só para a gente Encerrar Esse é Mais um novo Programa Da TV local A TV local Vem passando Algumas semanas Digamos assim Por mudanças Mudou de prédio Novos cenários Novos programas Novos apresentadores Que vai aí Até fevereiro Mais ou menos A gente diz Que as coisas Só funcionam Depois do carnaval Para valer Mas tudo isso Incluindo esse programa Faz parte Dessa nova visão Que você está dando Para a TV local Para o grupo Na verdade Magon e Magon Você colocou bem Você colocou bem Todo mundo sabe Que o departamento São Amigas em gerais Que a gente Põe todo mundo Põe televisão Põe jornal Rádios AM, FM Até a AM Parece que só está virando Agora FM As redes de comunicações A internet Automaticamente Até as grandes televisões Você sabe que tudo começa Após o carnaval E com certeza Até março A TV local Está com novos programas Eu vou dar de primeira mão No mínimo De 5 a 6 Pessoas maravilhosas Pessoas da região Que vem vindo Para a TV local E a gente só tem a ganhar Uma reportagem Muito maravilhosa Que a partir de Praticamente de janeiro Para fevereiro Vai começar E que Com quase 3 a 4 Repórter Apresentador Vai ser um Um sucesso Porque São pessoas muito boas No ramo E aí vai ter diversão Vai ter criança E vai ter um geral E a gente só está Para fazer o bem Para a cidade de região Então está aí Lampião já adiantando Novidades Da TV local É que ele fica Segurando as coisas Para ele Mas esse programa Que eu já disse Para vocês O quanto vai ser importante Porque a gente acha Lampião Que contador serve Só para fazer imposto de renda E não é só isso Então faz parte Dessa nova grade De programação Da TV local E essa parceria Inédita Não é Lampião Foi grande de novo Foi um convênio Assinado hoje Mas praticamente Um ano de trabalho Em São Paulo Inédita Essa parceria aqui Mais um novo programa Chegando Para agregar A grade da TV local Obrigado e parabéns Lampião A vocês também Que estão cobrindo Esse evento A diretoria de Jaú Muito obrigado No qual quero agradecer Em público O Neto O escritório Ali do lado da gente O Ari E todos os mundos Para não falar o nome De todos Fica até meio E ao pessoal de São Paulo Seu Felipe Que está começando Que faça um bom sucesso Tá aí então Meio dia 16 Mais uma parceria Da TV local Você em breve Vai passar a acompanhar Mais um programa aqui Aliás Quantos repórteres E apresentadores Estão chegando na TV Ó Sabe Um lugar bom Mudando de assunto agora Paulo Todos Você já está na hora De reformar o todo Da sua casa Você está precisando Muito sol A gente está chegando Em verão O sol Sem parar Dá uma ligada Lá no Paulo Todos Que tem todos fixos Em vários modelos Todos Retos Cortinas de rolo 3624-7331 O telefone do Paulo Todos Proteção e qualidade Para você Falando em qualidade Você que está pensando Em construir ou reformar Chegando no final do ano Dinheiro no bolso Dá um pulo na GF Materiais para Construção Que fica lá no alto Lá nos altos Da Avenida João Francesco A GF Materiais para Construção Tem tudo de base Com o acabamento Para você Além de tudo Divide toda a sua obra Em 48 vezes Os materiais Para a sua obra Em 48 vezes O financiamento Que só a GF faz GF Materiais para Construção Construindo com você Lojas em Jaú E também Em dois córregos Outro lugar Que tem mais de uma loja Para te atender Cada vez melhor É as Óticas Precisão Óticas Precisão Te atendem em três endereços Aqui em Jaú Duas lojas ali no centro Da cidade Ali na Lourenço Prado No tradicional Com a esquina Com a Quintino Bocaiúva E tem também Óticas Precisão Na frente da Escola Major Prado Para facilitar o horário Tem Óticas Precisão No Jaú Shopping Que fica aberta Até as 10 da noite E aos domingos Até as 5 horas da tarde Óticas Precisão Que tem as grandes E as melhores Marcas do mundo As grandes grifes Do mundo Você encontra Na Óticas Precisão Aqui em Jaú A gente estava falando De Óticas Precisão Falar para vocês Que hoje começa Oficialmente A programação Natalina Aqui da cidade Tem concerto Lá na Secretaria da Cultura Janelas da Secretaria da Cultura Vai ter apresentação De coral Várias atividades No Jardim de Baixo Centro da cidade Vale lembrar Hoje o centro Começa a ficar aberto Até as 10 horas da noite A partir das 6 e meia Da tarde A Major Prado Desde a ponte Lá embaixo Vai estar interditada Para se transformar Em calçadão Então evite de carro Sozinho de preferência Para o centro da cidade À noite Porque já fica difícil Andar de carro No centro Imagine com toda A Major Prado Interditada Para ser transformada Em calçadão Nesse mês de Natal A partir da segunda A gente passa diariamente Para você As atividades Do Natal Aqui da cidade Programação cultural Do Natal Em Jaú Mas começa hoje Lá na Secretaria da Cultura Hoje a noite Já tem apresentação De Natal Aqui na cidade Vou dar mais um recado Rapidinho Para vocês Porque só lá na MPKar Veículos Você encontra Veículos de procedência Com garantia Revisados E com as melhores Condições De pagamento A MPKar Veículos Não é só Semi novo Não Você que está pensando Em comprar um carro zero Pode procurar A MPKar também Acesse o site Lá em mpkarveículos.com.br Ou dá uma ligada No 3622-8600 MPKar Veículos Onde você compra Seu carro Com tranquilidade A gente está na época Mesmo Final de ano Todo mundo Com um pouco mais De dinheiro no bolso Você que estava pensando Em trocar de carro Achou o lugar certo Pode ir direto Na MPKar Aqui em Jaú Bom O promotor eleitoral Aqui da cidade Apresentou Sabe Deus Porque aliás O fórum tem um caso Eterno com o comércio Do Jaú Só o comércio do Jaú Fica sabendo dessas coisas Mas aí O jornal divulgou Hoje Os nomes De quem foi Denunciado Por formação De quadrilha Naquele caso Na confecção Produção e distribuição Do jornal Tucano Nervoso Não sei se vocês lembram Lá na época da eleição Que saiu atirando Contra tudo E contra todos Aí os denunciados Soram O Eduardo Franceschi Quem não conhece Que ele é o Tão Fartão Cara de bravo Primo do prefeito Ele deu aval financeiro Na campanha Para a produção do jornal Também foram denunciados O Pedro Paulo Gross Zafra O Pedro Zafra Ex-secretário do Oswaldo Que ele fez a ponte Entre a direção Da campanha E os autores Do jornal Luiz Carlos Garcia E Paulo Sérgio Garcia Rodrigues Teriam produzido Conteúdo do jornal E acompanharam A execução Do material Que entre nós Garcia não é jornalista Não, não estou defendendo Não, mas o Garcia Não é jornalista Para fazer um jornal Aquele jornal Que todo mundo Viu na época Das eleições O Ricardo Augusto Pântano de Oliveira É o responsável Pela gráfica Na qual o material Foi produzido O Sandro Rogério Maciel Responsável pela empresa Supostamente contratada Para distribuir o material O Juarez Aparecido Batista É funcionário do Sandro Que teria trazido O material Para Jaú Esses portanto Denunciados Pelo Ministério Público Eleitoral Aqui de Jaú Pelo promotor O Alexandre Barbieri Inclusive Escuta Escutas telefônicas Não Quebra de sigilo Telefônico Foi feito Para se chegar A esses nomes Desses denunciados Pela confecção Do jornal Que atacava O prefeito Rafael Agostini O Griso E mais Meio Mundo Durante a campanha Do ano passado Caso Eles foram denunciados Ninguém está dizendo Que foram As investigações Apontam Para a culpa deles Aí Vou ter que dar Meu pitaco nisso O Eduardo Franceschi É primo Do Oswaldo E era Secretário de Finanças O secretário Imestível Estou criando A palavra aqui Podia mexer Com a prefeitura inteira Menos com o Eduardo O Pedro Zafra Foi candidato A vereador E era secretário De obras E foi secretário De obras No governo Oswaldo Franceschi Tanta gente envolvida Não fica barato Fazer um jornal Deixa bem claro E fica mais caro Ainda fazer um jornal Por baixo do pano Época de campanha eleitoral Que tem muita gente Fiscalizando Muita coisa Eu queria saber Se o dono da boiada Não estava sabendo disso Porque aqui no Brasil A gente tem visto Casos frequentes Sem gente sendo presa Isso é verdade Genuíno está preso Dirceu está preso Ou melhor Já saiu O Genuíno quer sair Mas assim Geralmente Quem comanda tudo isso Acaba se safando Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Com esses denunciados Aqui pela promotoria eleitoral Da cidade Mas eu acho Que tem gente Que sabia mais Sobre o que estava acontecendo Lembrando Só mudando de assunto A gente está ao vivo Estamos aqui na frente Da TV É normal o pessoal Ficar passando aqui Só que assim É mais ou menos assim Aqui na TV Tudo que é feito Aqui dentro da TV Independente de saber Antes ou depois Os responsáveis Ficam sabendo O que está acontecendo Como num caso Dessa gravidade Não iam saber Que um jornal Que tentou causar estragos Na campanha De um ou outro candidato Não foi feito Com dinheiro que Saiu do bolso Ou passou pelo bolso Ou veio de algum lugar Que passou Por essa pessoa Que sabia Quem seria essa pessoa Eu acho que não Preciso falar nome Você de casa Deve saber muito bem Porque se o primo Do prefeito sabia Ou melhor O primo do ex-prefeito Sabia Volto a dizer Luiz Carlos Garcia Todo mundo conhece O Garcia Do Facebook Aquele que uma hora Está falando de um Outra hora Está falando de outro Fica me chamando De repórter Chapa Branca Mas é um cara Muito gente boa Diga-se de passagem Só que o Garcia Não é jornalista E tudo mais Não estou tirando A competência dele Não para fazer Ou não as coisas Mas eu acho Meio duvidoso Essa informação De que o Garcia Teria produzido O conteúdo do jornal E acompanhou A execução do material Além de tudo Colocar o Garcia De revisor do jornal Está podendo o Garcia O MTB Está estralando O MTB do Garcia Bom Põe imagem aí Para mim Matheus A gente vai continuar Acompanhando Esse caso agora Que se tornou público A resolução dele Pela promotoria eleitoral A gente vai acompanhar Os próximos passos Só mostrar para vocês Acidente Acidente não Um carro pegou fogo Ontem na 13 de maio No começo da tarde Está aí a imagem do carro No centro da cidade Corpo de bombeiro Foi acionado Tudo que acontece lá no centro Fica muito mais complicado Porque daí Teve que interditar o trânsito Vocês têm aí a imagem Do que aconteceu Meu horário está acabando Eu só vou falar para vocês Que hoje Tem Oba Oba Lá na Lotus Os convites já estão No segundo e no terceiro lote Você pode procurar Os tionais Nas redes sociais O Matheus Aleixo O Wellington O Leonardo E também o Tom Nas redes sociais Eles têm convites aí De segundo e terceiro lote ainda Amanhã Tem Otávio Avante e Navarro O Arthur Hoje no programa do Arthur Vai ter sorteio De convites para você Acompanhar Amanhã a festa Do Otávio Avante e Navarro Tem mais coisas Que eu estou esquecendo? Não, é isso Agenda do final de semana Tem também General Você também que gosta De música alternativa Rock Pode procurar o General Quem que vai estar no General? Rockover Rockover no General Amanhã Muito boa tarde Está chegando o Sporting Debate Com as notícias Do futebol Do mundo esportivo A gente se encontra Na segunda-feira Uma ótima tarde Bom final de semana E cuide-se bem Tchau Bom final de semana Lめ de hoje S fede-se E com a sombra Fim Lame de hoje Transcrição e Legendas por Quintena Coelho